Olha aí ó, quem tá subindo na mesa de cirurgia E aqui a alegria, a alegria agora é dobrada, viu? Porque essa daqui não é de crente não, essa daqui é a minha, meu parceiro Só conferir, isso mesmo, chassi ali certinho Apura Jonas, qual vai ser o processo aqui básico que vai fazer nela? Primeiramente é o que? Primeiramente nós vamos retirar aqui essa aba aqui do estrapamento Nós vamos colocar essa aba aqui, região Então a aba da... Conferir o óleo E colocar os retrovisores Colocar os pedaços de apoio Colocar os retrovisores E depois colocar o combustível E por último, colocar a bateria E dar partida na maca Por último então a bateria, né? Isso Aí, então a proteção do escapamento é isso aqui, né? A aba, né? Que tu fala? Aí, ó Então a primeira mão, Irian, o que tu achou? Ela vem crua e nua dessa forma aqui Eu já tô planejando os equipamentos, os acessórios ali pra poder colocar Só que eu quero pegar o passo a passo, né? Primeiro eu vou expor ela nas mídias assim, originalzinha E ó, novidade, hein? ABS na roda dianteira Lembra aquele vídeo, mano? Que nós fizemos aquela vez? É Falando, ah, coisas que possivelmente pode vir na nova Titan 2025 A gente falou de... ABS ABS Falou de ABS Falou de traseiro Abre de seno a disco também Já é, né? Falou de painel, né? Painel não Falou de... Painel também, mas que vinha com indicador de marcha, né? Falou sobre o farol que vinha agora em LED Só que tem um detalhe dessas coisas que a gente falou E a gente deduziu que, ah, beleza Se vier com essas coisas, também vai vir uma... É Vai vir uma facada Mas assim, né? Dentro dos preços da linha CG 160 Mais barato é a Start, tá? 20 mil e um pouquinho É, 20 mil e 600 à vista, né? Aquele conquista E aí segue pras outras, né? Agora você sabe por que eu te chamei pra poder gravar? Por quê? Porque eu não decoro o preço das motos Você é o computador Ah, é Ué A Start é quanto? A Start é 20 mil e 600 à vista 20 mil e 600 à vista E com mais 3 mil ou 4 mil você pega a Titan? Aí depende É, depende do orçamento de cada um, né? E aí a gente tava fazendo um comparativo E reparando que Essa carcaça toda aqui, ó Na verdade eu vi no vídeo do Tavares 160 também É idêntico à Fan 160 Dizem que é, né? É, então Mostra aqui, ó A Titan preta O que vocês acham, mano? Será se eu realmente acertei na cor? Ou vocês acham que eu deveria pegar a preta? Ou a laranja? E aí, mano? O que tu acha que eu acertei? Ah, vermelho é bonito Cadê? É Eu pegaria a preta, né? Assim, eu, né? Meu gosto Não sei se tu mais de boa Mas a vermelha é pra Pra conteúdo da hora, né? A preta é pra quem gosta De uma coisa mais básica, né? Eu vou justificar Por que eu peguei vermelha Pra fazer os vídeos E aí colocar na capa do vídeo Na thumb, né? O vermelho E quando a gente vai fazer A edição do vídeo A gente acaba botando mais saturação, né? Que é mais curto E aí o vermelho Um exemplo Esse vermelho aqui, ó Aqui pessoalmente Tá um vermelho mais claro E você bota um pouquinho de saturação Ele dá mais uma vida, né? Tá com mais por causa disso Aqui, ó Fazendo um comparativo aqui Da afã com a titã A visão do tanque Aqui é a mesma coisa Quadradinha Escarina aí Aqui é a mesma cor Da Twister Aqui é a diferença da Brose As cores estão Sim, verdade Realmente fazendo um comparativo Aqui a Brose Ela tem um vermelho mais claro, certo? Aí a Twister Ela vem com vermelho Tipo um puxado mais pro vinho Aqui é porque não tem iluminação do sol Por isso ela tá um pouquinho escura Mas ela tem uns brilhos na cor aqui, ó Tipo um glitterzinho, né? E aí a titã Segura aqui, mano Deixa eu só botar ela lá pra ela Só ver Vou colocar uma cor do lado da outra Pra fazer isso aí É a mesma cor, né? Mesma cor Mesma cor Será que isso parece? Eu acho que é a proposta da roda Parece, hein? Rapaz, parece, hein? Olhando assim, ó Pode começar pela titã E depois ir pra essa, né? Isso aí Parece um bocadinho, ó Tá doido? O LED também Agora o que dá pra fazer? Eu acho que o LED da titã Fica mais bonito ainda Do que o da Twister Parece uma... Meio escuro aqui, né, meu? Fica da hora Com a máscara negra É, tipo isso Top demais Eu achei Botou os ledzinho na pisca Que posteriormente... É de projetinho pro projeto Dá pra fazer o quê? Botar o improvisor Pegar a santa aqui, ó Dá a Twister E lança lá Isso aí É... A tampa do escapamento ali, ó Que o Jonas falou Só que eu já tô vendo De botar a cromada Da versão anterior A cromada vai ficar mais bonitinha Não vem cromadão, né? Verdade Vem assim, ó Só pra vocês entenderem, tá? Vou aproveitar nesse vídeo Beleza? O que? O retrovisor? O retrovisor, ó O bidão está mais jogado pra frente Ah, tem isso, né? O pessoal aí Deixa eu ficar aqui, ó Falar aqui no vídeo O pessoal aí Deixa eu ficar aqui Mostrar pra vocês aí Esse orificiozinho aqui Essa bolinha Ela já vem aqui Aqui nesse canalzinho aqui Já é certinho Cadê? Ali, meu filho Eu não tô vendo isso aqui, não Vira pro lado de cá Deixa eu ver Ah, sim, realmente Tá vendo aí? Aqui, ó Aqui, né? Essa bolinhazinha, né? Então, aqui ele é a marcação Deixa eu deixar alinhado, né? Caraca, nunca a gente tinha reparado na vida isso Todas vem com isso, né? Todas Todas Nunca na minha vida eu ia reparar isso É? A pop vem com isso também Na pop, a pop já vem já A vida dela não dá isso É travada, não tem aí É verdade É só pra ver se tu tá ligado, entendeu? Opi, velho Isso aí eu nunca tinha reparado Eu aprendi mais uma Só que é igual a que eu tô falando Que eu acho que vou fazer assim, ó O da bola Eu tenho que regular Eu tenho que medir aqui Se pega um Eu tô de palma aí Abaixar Já foi Já meteu uns grauzão aí? Ah Né? Falei, galera Pra ele Como ele pegou na cor vermelha Falei Rapaz Lança um Doryzão, irmão Ah, mas não sei o que Moço Lança o Dory vermelho Ah, mas Beleza O Dory fica top Nessa moto aqui Na cor vermelha Meu irmão Vai ficar outra vida, velho E eu acho, né? Beleza Aí tem que o pessoal do canal Comentar se eu devo Colocar um Doryzão Eu tô pensando Em colocar um de lata Já pra ver A questão da velocidade final Porque eu tô vendo O pessoal no YouTube Fazendo vídeo dela Dando 138, velho Isso aí 138 Eu não sei se pode ser Que o marcador dela mudou Entendeu? É Isso aí Ou então tem que botar Lado a lado Com o 24 Pra saber Isso aí Vamos chamar Uma pessoa pra pegar Um rachinho Aí, ó Aí, ó Rapaz Que nave, hein? Speediômetro Pra marcar Na universidade real Doido Aqui nem conquista Não tem, não Tem? O quê? Speediômetro Eu não abaixo nada Vou pro cristão Mas eu acho É muito louco Ah, entendi Ah, aplicativo? De marcar com Ah, em GPS É? Tem uns que marcar Atrasado Ah, da hora E se eu for marcar Pelo GPS Ela vai marcar Uns 10 km pra menos É porque a moto Marca uma coisa Mas realmente não tá Entendi Agora vamos fazer o seguinte Eu quis registrar E esses vídeos Vai sair Já quando esses vídeos Tiverem saindo É porque eu já peguei a moto Então o próximo vídeo Já vai ser O vídeo tirando a moto Para vocês verem Mas enfim Eu quis registrar Isso aqui Antes que que é um momento único Eu, de todo o tempo Que eu tenho Consumindo Produtos Honda Eu nunca tive Eu sempre fiz esses vídeos Aqui, mas Pra quem era Me criou E agora Agora é nossa, né? É isso aí Agora aqui, ó Vou pegar Abraçar Para o parceiro Levar para casa Estou usando aí, ó 2 mil e amanhã Vai vir conteúdo massa E vai sair sem placa, né? Ô Daniel Fala uma mensagem Para a galera, né? Porque tipo assim Antes de entrar na Honda Era uma coisa, né? Entrou na Honda Agora é outra, né? Graças a Deus Chegou a sua vez, né? De pegar Zerada Lançamento Em 2005 Ainda estamos em 2004 A galera está vendo Esse vídeo em 2004 Dia 28 de Novembro de 2005 Dia 29, eu acho 29 de novembro Exatamente Então trazer aquela mensagem Para aquela galera Que às vezes acha, né, velho Que não é possível, né? Tirar uma moto Não é porque a gente é vendedor, não Mas porque às vezes Lá quando você é mais novo A galera fala que É melhor pegar uma moto Em nova mesmo Não compensa pegar uma nova Porque quer de preço Tem várias falas, né? Então a mensagem que você traz Para a galera Motivando, né? A galera que sonha, né? Pegar uma Zero KM Então dá uma motivação Para essa galera aí Falando assim A minha experiência De alguns anos atrás Para quem não sabe Eu venho consumindo Assim, a minha primeira CG160 eu tive Entre 18 a 19 anos Estou falando de Seis anos atrás, né? Seis anos atrás Isso mesmo Foi em 2018 Tive a minha primeira CG160 E eu tinha um sonho Na verdade Eu tinha o sonho De ter um carro Meu sonho não era Ter uma moto Eu queria realmente Pegar um carro, né? Ô, Johnson Pode ficar de boa aí Pode aparecer, viu? E aí nessa correria Eu falo para vocês o seguinte Que o sonho Ele é O maior ativador Das suas atitudes Então se você tem um sonho Você precisa Primeira coisa Amadurecer esse sonho E saber qual é o caminho Que você vai percorrer Para poder chegar lá Quando você entende isso Que você tem um sonho E qual é o caminho Que você precisa percorrer Você não vai se importar Com críticas Com a pessoa Que fala Ah, o seu sonho Não vai se realizar Ah, é feio Ah, isso e aquilo Porque o seu coração É uma etapa de abrindado Então Não se importe Com as suas críticas Com as críticas Que você vai receber Se as pessoas vão falar Que vai dar certo ou não Muitas vezes até as próximas pessoas Da sua família Vão falar que o seu sonho É loucura Que o dinheiro Que você está pagando Na moto Para você pegar um carro Como eu já ouvi E algumas pessoas Ainda vão dizer Que, sei lá Que vai pegar essa moto E um bandido Vai te roubar Porque na verdade Enfim Este vive tempo diferente E eu digo Que cada pessoa Tem um objetivo diferente E se o seu sonho É ter uma bicicleta Ter um carro Ter uma moto Você tem que persistir Acreditar Fazer realmente as coisas Você fazer por onde Porque não vai cair do céu Então E também nunca querer Dar um passo à frente Do que do atual momento Que você está Então eu comecei lá Há 6 anos atrás Comecei com a FAN 160 E depois eu Peguei uma Twista de 150 E agora eu voltei de novo Para a CG 160 E a meta agora É a gente alcançar As 60 Em liga Ainda vou mudar o canal Para depender da Honda É uma meta aí Mas enquanto não chega Está aqui Mais um sonho realizado Vou falar a verdade Para vocês Estou feliz Principalmente por estar acompanhando Todo esse processo Desde a chegada Foi difícil Na verdade A primeira carreta Que chegou da Honda Já ficou lá gravando Pensando que era O vídeo não saiu Mas não era E a moto já era Para ter chegado Desde o dia 19 Chegou ontem Na verdade E hoje Estava sendo montada Para amanhã Sábado Dia 20 Dia 30 A gente tirar Então Isso aí Então para você Que está do outro lado E está querendo tirar A sua Honda Não desanima Corre atrás Trabalha Trabalha Você que tem um sonho Em tirar uma moto Dessa daqui Você pode fazer O seu consórcio Comigo De forma sempre Para retirar Na concessionária Da sua cidade E dessa vez Não vai ser de boca Não Que eu vou falar O vídeo para vocês Se ela Desempenha Um ponto positivo Um ponto negativo Falar tudo sobre ela Porque afinal de contas Não vai ser apenas Falando no vídeo De ela na concessionária Mas está sendo na rua Não é não Jonas É isso aí Na vida real Então Já se inscreve aí Vai ter motovlog Testando na rua Fazendo viagens Muita coisa vai ter Legal para ela Acompanha aqui Vai ser massa E é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse aqui foi o vídeo De hoje Quero registrar só Esse último momento Aqui Irian que ajudou aqui As gravações Jonas aqui Jogando duro Está bem E está aí O próximo vídeo Que vocês verem dela Já vai ser na rua Vamos embora Marcha nos trampos A bateria dela Está carregando ali Isso aí E E aí E aí E aí